E hoje eu quero mostrar um pouco pra vocês dos bastidores Eu não costumo mostrar muito isso aqui no canal Eu já mostro o vídeo pronto Falta 40% Umas duas da manhã a gente termina Tá louco? Duas da manhã não Ó, já tá meio aberto, ó Não, Diego, pra facilitar na hora que eu tô comendo Tá vendo? Se você não sabe É assim Hora de Escovar Escovar os dentes Deixa ele ficar ali pra escovar os dentes Tchaca E um beijo Pai, eu te amo de Tchaca e Choco Tchaca e Choco Tchau, 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 t Fala galera, bom dia, aqui quem tá falando é o Brancola, se você acabou de chegar no vídeo já dá um like, compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo, hoje eu comecei o dia cedo, o dia não, o vídeo né, o dia sempre eu começo cedo, mas eu comecei o dia cedo, o vídeo cedo, porque hoje vai ser o dia um pouco mais corrido, e eu quero mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer, eu tava descendo essa luz lá do andar de cima, que é a que a gente usa pros gameplays, eu vou trazer agora pra esta sala, que eu já preciso gravar o segundo vídeo de Hot Wheels, eu gravei o primeiro que foi de Hot Wheels City, e hoje eu vou gravar o segundo que é de Hot Wheels Monster Trucks, e hoje eu quero mostrar um pouco pra vocês dos bastidores, eu não costumo mostrar muito isso aqui no canal, eu já mostro o vídeo pronto, só que eu quero mostrar como são os bastidores pra vocês terem uma ideia, as crianças já foram pra escola né, a gente preparou o café da manhã delas, escovaram os dentes, a Cláudia preparou as mochilas, e agora a Cláudia tá chegando de levar eles pra escola, tanto o Marcos quanto a Laurinha, aí quando ela chegar, a gente vai treinar um pouco, fazer um pouco de exercício físico, depois tomar café, pra depois eu entrar aqui pra gravar o segundo vídeo da série de Hot Wheels, que como eu falei pra vocês, esse ano vai ter três vídeos, um já foi gravado, que foi de Hot Wheels City, hoje eu vou gravar o segundo, e depois vai ter o terceiro, E eu quero que vocês vejam um pouco dos bastidores, porque depois de ver o vídeo pronto, a gente não tem ideia né, de como são as gravações, pra vocês terem uma ideia, o primeiro vídeo de Hot Wheels City, que é um vídeo bem rápido, dura acho que 13 minutos, eu fiquei o dia inteiro gravando, da hora que eu tomei café, lógico que eu parei pra almoçar né, fiz alguma pausa de meia hora aí no meio, mas eu fui basicamente até as 9 da noite, então foi um dia inteiro de gravação, pra 13 minutos de vídeo, que é o que vocês veem aí no Resultado final no canal E agora chega de treino e vamos tomar café da manhã Uau, esse é o meu café hoje ó, ovo mexido, pão integral com queijo, 3 morangos e um chá style, a Cláudia tá comendo canela com canela e coentro Canela com coentro, com canela com coentro, cafezinho, o vinho Tudo pronto pra gravação do segundo vídeo agora, já coloquei as luzes aqui em posições, temperatura de luz, pra saber se a luz vai ficar mais branca ou mais amarelada A potência, pera que tá no 70, agora sim, 100% e aqui 100%, máximo Ó, esse daqui é um canto que eu nunca mostro né, obviamente, onde fica a água, trago um pouco de água pra eu ir bebendo durante a gravação Temos um carregador pra bateria dessa câmera, eu tenho uma bateria secundária pra quando essa acaba Eu troco, eu chego a trocar duas vezes Termina essa, eu coloco a nova, coloco a velha pra carregar, termina de carregar e eu uso de novo Vai umas 3 baterias mais ou menos por vídeo E ali temos o roteiro, marquei ali algumas coisas, que é a intro, que eu preciso fazer agora E o roteiro, na verdade, é só uma estrutura básica Ele não é um roteiro ali com todas as falas dos personagens, nada disso É um roteiro básico, só pra eu me guiar mesmo, tá escrito intro, né, pra eu saber onde vai Coisas que eu preciso falar importantes no meio do vídeo, alguma citação E depois o encerramento também Mas as falas que vocês veem nos vídeos dos personagens, dos carrinhos Todas essas falas são improvisadas no momento da gravação Eu gosto de fazer assim, porque eu gosto de sentir, né, o que eu tô fazendo, o que eu tô gravando E falando conforme a gravação, acho que fica muito mais espontâneo Tanto que eu improviso, uma história que tá na minha cabeça no começo, ela acaba virando pra outro lugar Que é o que aconteceu no primeiro vídeo Se você não assistiu, volta e assiste o primeiro vídeo pra você entender Que é o capítulo 1 da Hot Wheels Seed Que todas as conversas que vocês veem dos carrinhos foi improvisado Os personagens que eu usei no primeiro vídeo, que foi o de Hot Wheels City Foram esses dois que eu escolhi dessa vez Eu dei o nome de Bob pra esse aqui, o Diecast, que é o pequeno Pro Hot Wheels Monster Trucks eu dei o nome de Roger, então é Bob e Roger No primeiro vídeo, Bob e Roger se aventuraram pela Hot Wheels City Foram visitar vários lugares, fizeram como se fosse um mini-tour, né Foi a história que eu criei Eles passaram por vários lugares, garagem e tudo mais, até no final enfrentarem o dragão robô Que é esse aqui E o primeiro capítulo termina justamente quando Bob e Roger estão a caminho da cidade da Monster Trucks Que na verdade é uma arena de Monster Trucks, né, que é essa daqui Aqui tá tudo nessa parte da direita Tem o estacionamento, tem a rampa, tem o looping, tem o escorpião Que é a parte que eu vou gravar agora E eu quero mostrar um pouco pra vocês dos bastidores Eu vou colocar agora essa câmera que eu tô gravando ali no tripé Nossa, vai ficar um pouco confuso, é uma câmera gravando vlog e a outra câmera gravando vídeo Mas eu acho que vai dar certo Peraí Tô aqui pensando agora, isso sim é ser produtivo, hein É o cúmulo da produtividade Você tá gravando um vídeo mostrando você gravando outro vídeo Ou seja, quando terminar o dia eu vou ter dois vídeos Isso é muito legal Nossa, se eu colocar uma terceira câmera eu consigo gravar um vídeo do vídeo do outro filho Aí agora vai Vamos lá, primeira coisa, roteiro, introdução Essa é fácil, só fazer uma intro Eu gosto de fazer, eu gosto de gravar de joelho Se não dá pra perceber no vídeo final Mas eu gravo de joelho pra aparecer de fundo a cidade Porque se eu gravo em pé, eu preciso levantar muito a câmera, assim, fica estranho Então eu já gravo de joelho e ninguém percebe Ou acham que eu sou um anão, né, no vídeo final Talvez Não posso errar, apesar que se eu errar eu apago É o que eu faço, eu chego a gravar dez vezes a mesma coisa, mas vai Intro é fácil, já Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Hoje vamos gravar mais uma aventura na cidade da Hot Wheels Só que dessa vez não é na cidade da Hot Wheels City Como no capítulo anterior Dessa vez vai ser na cidade da Hot Wheels Monster Trucks Se você não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar o link aqui na descrição Lembrando que esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de três vídeos Eu falei primeiro não, mas é o segundo O primeiro foi o anterior Este é o segundo vídeo de uma série de três vídeos Vocês viram que eu errei, né Mas quando eu erro e corrijo, aí fica tudo bem Não tem problema nenhum, o problema é errar muito Agora eu vou fazer uma narração Então eu não vou estar usando a câmera em si Só o microfone Que essa narração vai ser colocada com as imagens de fundo Então eu tampo a câmera Ela fica tampada E eu aproveito só o microfone mesmo pra estar fazendo o áudio Eu vou ficar de costas porque eu preciso relembrar enquanto eu estou narrando aqui Relembrar alguns itens Lembrando que isso aqui sim não está no roteiro Eu preciso improvisar Então aqui provavelmente eu errei mais do que o normal Eu preciso me concentrar agora Com licença Falta o tubarão Garagem de manobras Garagem do gorila E corpo de bombeiros Vamos ver se eu lembro No episódio anterior Bob e o Roger se aventuraram na cidade da Hot New City Passando pela garagem de manobras A garagem do gorila O corpo de bombeiros Pela nova atração O robô Tubarão E no final enfrentaram o grande robô dragão Em uma batalha épica Eu pausei mas eu não errei Saiu Agora chegou o momento onde de fato eu vou gravar A parte de diálogos de carrinhos Como se fosse uma encenação, um teatrinho Usando os dois personagens Que é o Roger Esse daqui E o Bob E eles vão chegar em algum lugar aqui Para manter agora um diálogo onde eu vou improvisando Vou mostrar um trechinho aqui depois para vocês E essa vai ser a cidade da Monster Trucks Tem a garagem Tem a rampa do caminhão reboque Tem o looping da Monster Trucks Tem o tubarão da Monster Trucks também E aqui é onde eu vou fazer tipo um torneio agora Como se fosse um mini campeonato né Nessa mini arena Que é um Como que se chama isso É como se fosse um mini circuito né Isso é o mais legal Tem um propulsor Olha a velocidade disso Olha isso Legal que você pode colocar tanto o Monster Trucks Quanto o carrinho pequeno Olha o que acontece Agora eu mudei as luzes de posição Essa está apontando para lá E a outra que estava aqui desse lado Eu trouxe para cá Para iluminar bem Isso eu vou fazendo durante todo o vídeo Eu vou trocando a luz de posição Se o carrinho vai para lá As duas luzes vão para cima do carrinho Se vai para lá As duas luzes vão para lá Então é constantemente mudando de posição A maior parte do vídeo Durante a gravação Eu passo de joelho Não de joelho igual eu estou agora De joelho e abaixado ainda Eu vou mostrar a posição para vocês Que é quando eu estou fazendo o diálogo dos carrinhos É uma posição não muito cômoda No primeiro episódio Eu fiquei o dia inteiro nessa posição Aí acaba com as costas arrebentadas Fica mais ou menos assim E você pega aqui Fica de joelho E literalmente com a câmera A câmera aqui Aí você coloca os carrinhos aqui Fica com o dedo em cima do carrinho E conversando com este microfone Que eu não posso aparecer, né? Aí eu faço assim A câmera está gravando o carrinho E este microfone está gravando a minha voz Então eu pego Eu vou pegar esses dois, por exemplo Fico com dois carrinhos aqui Assim Muito legal ficar assim um minuto Mas imagina ficar assim Oito horas Aí quando eu me perguntam Branco, é fácil gravar vídeos? Não, não é fácil Mas é muito legal E como eu amo fazer isso Eu posso passar aqui oitenta horas E quando junta que é uma coisa que você ama Com uma coisa que é remunerada É onde acontece a fusão explosiva E faz Aí você nem acha que está trabalhando Você nem chama de trabalho Não tem como chamar de trabalho Uma coisa que você ama fazer Por mais que seja remunerada De fato é um trabalho Mas eu não considero Que eu trabalho Nossa, eu não trabalho Eu trabalho muito Mas eu não trabalho Olha, essa é a primeira cena E é assim que eu faço Eu coloco Só um pedacinho de pista Para simular que os carrinhos chegaram Eles vão chegar assim Para começar o diálogo E eu deixo aparecendo de fundo A primeira atração Que vai estar aparecendo no vídeo E olha como fica a cena Fica bem legal O foco fica nos carrinhos Para conversa Aí eu coloco o dedo em cima De cada carrinho E fica assim na imagem E depois eu coloco nesse Para falar com esse E fica aparecendo lá no fundo O escorpião Que essa é a ideia E aqui eu coloquei Uma luz de apoio Bem fraquinha Só para dar esse brilho Esse contorno assim na roda Fazer uma silhueta E faz diferença Aqui não dá para ver muito Mas quando tampa É bem sutil a diferença Mas no resultado final Fica bem legal Agora eu preciso fazer A primeira cena do vídeo Que é totalmente improvisada Eu preciso inventar Uma fala para o Roger E outra fala para o Bob E eu vou inventar aqui Como se fosse acontecer Um torneio Isso sim não tem roteiro É totalmente improvisado Então vamos lá Agora eu acho que vai Aqui Nessa posição Aqui Ou aqui Ou aqui Go Nossa Roger A cidade da Hot Wheels Monster Trucks É demais E esses carros São muito grandes E é assim que eu vou gravando Cada diálogo Às vezes eu gravo curtos Tipo agora Para dar tempo de eu raciocinar E falar de novo A resposta E outras vezes eu gravo Direto Tipo uns 30 segundos Quando vai saindo É Mas é complicado Porque é tudo no improviso Hora do intervalo Sobrou aí alguma coisa Hora da vitamina Vai cair Pronto Hora do descanso Sabe o que horas são? Sete horas E sabe o que aconteceu? Falta muito para acabar? Eu gravei 60% Então falta pouco Falta só 40% Até às 10 você acaba Se eu comecei Era uma hora? Comecei uma da tarde São sete Falta 40% Uma das duas da manhã A gente termina Alô, duas da manhã não Depois de abastecer Estou brincando Agora fiquei com mais energia No final da gravação Estou ficando em câmera lenta já E perco um pouco o raciocínio É muito diálogo Mas está ficando legal Está ficando muito legal Quando esse vlog é que sair Eu não sei se o segundo vídeo O segundo episódio Que eu estou gravando Já vai ter saído de Hot Wheels Mas talvez já esteja para sair Ou já saiu Ou esteja para sair Igualmente pesquisa aqui no canal Pesquisa Hot Wheels Brancola E vê se já saiu O primeiro episódio É certeza que já saiu Volta e assiste Agora abastece E agora? E o Marcos está aqui fazendo tarefas no Among Us Ganhou alguma partida hoje? Sim Ganhou? Quantas? Eu não sei, dez Já? Ah Oh Isso quer dizer que você perdeu Perdeu Sim 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 Oh my goodness Que horas são? Dez para as nove da noite Fim Terminei o vídeo Depois vai lá assistir gente, por favor. Olha a bagunça que ficou. Muita bagunça, mãe, eu recolho. Tá me espiando, né? Eu vi uma sombra, você tava me olhando por baixo da porta. Papai terminou. Vamos subir? Gostou da cidade? O que você mais gostou? S. Ah, já vai dar uma nota assim, nota 10? Tioca. Eita, errou. Nossa, tioca com pulo, deixa eu ver. Se você chegou até aqui no final do vídeo, escreve agora nos comentários pra eu ficar sabendo, Hot Wheels Style. Se você escrever Hot Wheels Style nos comentários, eu vou saber que você assistiu o vídeo completo. Combinado? Combinado. Deixa um like no vídeo, compartilha o vídeo no botão que tem aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado dos bastidores do dia de hoje. do vídeo. Foi praticamente o dia inteiro gravando, né, Hot Wheels, mas foi legal. Um beijo e abraço fui, né, Laura? Sim. E fica ligado que o vídeo da Hot Wheels que eu gravei hoje ou já saiu no canal ou vai sair em breve. Provavelmente sai na semana que vem. Então fica de olho, tá bom? A gente vai ficando por aqui porque agora a gente vai dormir. A Laura já tomou banho e eu vou tomar banho depois. Um beijo, um abraço. Fui! 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 Fui!